Bom, boa noite todo mundo, obrigada pela presença aqui, né, meu nome é Aline Porto, eu sou a coordenadora da plataforma de empresas familiares aqui do INSPE, e fico muito feliz com a presença de todo mundo que pôde vir, que pôde participar, né. Como que funciona esse modelo do INSPER Talks, tá? É diferente do webinar, que alguns de vocês provavelmente já participaram, esse não é um modelo que vocês só assistem, não, é um modelo que se chama Talks, porque a gente conversa mesmo. Então, como toda reunião de Zoom aí, que vocês já devem estar acostumados a participar, vocês têm acesso ao chat, microfone, etc., então eu fiquei bem à vontade para, se precisar parar, interromper, perguntar, a gente está aqui para trocar ideia com vocês mesmos, tá? Antes da gente falar do tema, especificamente do dia de hoje, hoje eu vou fazer uma pequena introdução sobre a plataforma de empresas familiares aqui do INSPER, e aí a gente vai dar as boas-vindas aos nossos convidados, e depois vamos falar um pouquinho do tema, e aí a gente vai abrir para um painel com eles e perguntas de vocês, tá? Está nessa sequência aqui, mas perguntar de novo, por favor, nos interrompam e perguntem a qualquer hora, a gente vai ficar de olho no chat e também aqui na telinha para quem quiser abrir o microfone e perguntar direto, super bem-vindo. Então, para quem ainda não conhece, o INSPER criou o que a gente chama de plataforma de empresas familiares, e o grande objetivo da plataforma é ser uma coisa transversal, que corta as várias áreas da escola e tenta coordenar, ou pelo menos organizar de alguma maneira, os esforços que a escola faz ao redor do tema de empresas familiares e de famílias empresárias, né? Então, o ideal é a gente fazer isso, lógico, sempre com a postura do INSPER, né? De fazer muita coisa baseada em evidência, baseada em fato, ter soluções inovadoras, né? Que possam servir a isso, e isso funciona para os diversos públicos que a escola trabalha, então, desde alunos, ex-alunos, pesquisadores e o público em geral, tá? A plataforma, ela trabalha ao redor de três grandes pilares, então tem um pilar de ensino, que são cursos tanto na educação executiva, matérias que a gente tem na graduação, na pós, nos certificados, no MBA, ela trabalha através de pesquisa e publicações que são feitas, e ela trabalha através do que a gente está fazendo aqui, são eventos, fóruns, grupos de discussão ao redor do tema de empresas familiares, tá? Então, queria dar, em nome da escola e da plataforma, mais uma vez, as boas-vindas a vocês, eu vou passar a palavra para a Ana Rezende, que ela vai se apresentar e apresentar os nossos convidados aí. Obrigada, Aline. Boa noite a todos. Ana Rezende, eu sou professora do, uma das professoras do curso de gestão de empresas familiares, do INSPER, vou ter hoje a honra de moderar aí os nossos convidados, e deixa eu falar mais deles, né, que afinal, aposto que vocês estão mais interessados em conhecê-los do que a mim. Em ordem alfabética, a Camila Marder, entre a gente lançar o convite e hoje, foi promovida, né, inclusive, ela agora é diretora de uma das empresas da família dela, da PATAC, além disso, ela é membro do conselho de administração da outra empresa, da família também, da Redran, é membro de diversos comitês financeiros, de investidas que eles têm, né, e tem uma longa experiência, né, com relação aos negócios da família. A Camila teve a experiência de trabalhar, primeiro, fora dos negócios, né, e esse é um dos motivos que a gente trouxe, vocês vão ver que os três têm perfis bem diferentes, trabalhou bastante tempo fora, inclusive, em empresas multinacionais, depois tomou a decisão de se juntar aos negócios da família e agora está se dedicando bastante aos temas lá. Além disso, ela faz parte também do conselho de acionistas da família. O Matheus, e ela vai contar a história dela melhor depois, com bastante detalhe, né, Camila? O Matheus Penido é vice-presidente de negócios do Grupo Cerveng, né, é um lomerado de infraestrutura que foi fundado pelo avô dele. O Matheus teve a experiência de começar bem novo nos negócios da família, trabalhou lá quase duas décadas, né, Matheus, se eu não estou enganada, fez um MBA fora e aí, depois do MBA, emendou logo um trabalho nos Estados Unidos, onde foi CEO de uma empresa lá, ficou dois, somando com o MBA e foram quase quatro anos fora, e agora ele retornou, foi convocado aí quase para voltar para os negócios da família. Além disso, o Matheus também é um dos membros do conselho de administração do grupo e também é conselheiro do conselho de acionistas da família. O Walter Cavalcante, que está aqui com a gente também, tem uma história também super diferente, ele começou muito novo, ele estava contando para a gente, começou com 12 anos, né, no negócio da família, e entre indas e vindas, em determinado momento, ele entrou mais intensamente, saiu, entrou de novo, e agora tomou a decisão de sair, e hoje ele é sócio do Manifesta, né, Capital, que é um fundo de investimento focado em ativistas que têm grande impacto socioambiental, né, então, assim, é uma pegada de impacto maior, né, mas isso não quer dizer que ele se afasta dos negócios da família, apesar dele não estar lá dentro diretamente, né, Maltinho, ele tem um papel importante dentro do conselho de acionistas, né, tanto de diálogo quanto de trazer uma visão de fora, e até de desafiar quem está dentro do negócio e como operar. como eu comentei, eles vão contar a versão, né, a visão deles dessa história com mais detalhe, acho que vocês vão gostar bastante. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, a gente pediu para a Aline para dividir um pouco com todo mundo um pouco da visão, um pouco de conceito, né, de como abordar essa questão de entrar, ou de trabalhar ou não no negócio familiar, e um pouco da visão dos papéis que eventualmente se pode ter. Você quer dividir a tela com a gente, Aline, por favor? Olá, pode ficar tranquila. Então, tá legal. Eu vou passar rapidinho, porque como a Ana falou, né, o prato principal é a conversa com os convidados e com vocês, mas só para a gente ter um ponto de partida aqui, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que na nossa história aí, né, de trabalhar e conviver com as empresas familiares, nós estamos aprendendo como pontos de reflexão mesmo, né, não são nem regras, nem mandatos, assim, para vocês seguirem, mas mais para vocês pensarem, caso vocês estejam passando por alguns desses pontos de inflexão aí, né, dentro da empresa familiar de vocês, ou orientando alguém que esteja passando por isso, ou conversando com alguém que esteja passando por isso, tá? Como todo mundo mencionou aqui, meu papel, meu papel, né, a Ana falou, vamos falar um pouquinho de papéis, quando a gente fala trabalhar na empresa familiar, acho que é importante diferenciar que não existe só um tipo de trabalho na empresa familiar, né, não é só uma única forma de atuação. Normalmente, a gente separa as formas de atuação em três grandes categorias. A primeira é todo mundo que é executivo ou é funcionário, né, ou seja, que segue uma carreira, ou pelo menos tem um day job, vamos dizer, dentro da empresa familiar, né, dedica boa parte do seu tempo profissional para a empresa familiar, que é esse circulozinho branco aí que a gente está vendo dos executivos e funcionários familiares. Mas um outro papel possível também é o papel de atuar na governança da empresa familiar, né, Então, está num conselho de administração, ou num conselho de família, ou num conselho de acionistas, num comitê de investimentos, em alguma forma no qual você apoia tomadas de decisão ao redor de temas que são importantes para a empresa familiar e se envolve, mas não necessariamente no seu dia a dia, né, Normalmente quem está nos conselhos tem outras carreiras e opta por dedicar parte do seu tempo aí para esse compromisso com a governança familiar. E, por fim, um papel que não pode deixar de ser destacado e que tem preparação e que tem mérito em ser é o papel de acionista, né. Então, acho que a maioria de vocês sabe, se você tem uma família que é proprietária de uma empresa familiar, Provavelmente, se o negócio continuar na família, algum dia você vai ser um acionista, né, com outros sócios, com outros acionistas, que podem ser seus irmãos, seus primos, mas um acionista da empresa familiar. Todo acionista tem direitos, mas tem deveres também, né, então saber, conhecer como funciona esse papel de acionista também é um papel viável, é um papel possível e é um papel importante de se pensar no sistema como um todo, tá. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais a fundo tanto do papel de executivo quanto do papel de governança, tá. E para esses dois papéis, o que a gente pensa é o seguinte, a gente pode tomar uma escolha na vida em algum momento, que é eu devo me juntar à empresa familiar e, às vezes, essa escolha é meio na inércia, né, igual o caso do Matheus e do Valtinho aí, na adolescência eu já começo, às vezes é uma escolha mais pensada e ponderada, tá. A nossa lembrete aqui, né, para vocês, para refletir, é que assim, primeiro que, por que que normalmente a gente fala que essa decisão, opa, é uma decisão relativamente difícil, né, ela não é uma decisão trivial. É porque além de você estar se comprometendo com uma empresa, como você se comprometeria com qualquer trabalho que você fosse fazer, existe o que a gente chama de um contrato emocional muito forte, muito profundo envolvido, né, e entrar para a empresa familiar, seja na governança, seja como executivo e, entre aspas, não dá certo, né, alguma coisa vir a acontecer que você queira sair desse papel, ele normalmente tem consequências de longo prazo, né, porque mistura muita coisa além das suas, entre aspas, né, escolhas profissionais e escolhas de carreira, coisas como obrigação, né, a família se sentir obrigada a você, você pode se sentir obrigado à família, muitas incertezas, porque tem outros fatores, né, de relações, de outros aspectos, né, que são envolvidos com o desejo de qualquer ser humano normal, que é de ter sucesso profissional, né, não interessa se é na empresa familiar ou não, parte do nosso preenchimento como seres humanos é ter ocupações profissionais bem-sucedidas. Então, será que tem um jeito realmente de fazer isso dentro da empresa familiar, com todo esse entorno aqui que a gente viu, né? E o alerta que a gente normalmente dá é que, antes de entrar, o ideal é pelo menos olhar se não tem nenhuma bandeira vermelha, né, então, coisas assim que normalmente levam a piorar as chances de sucesso, diminuir as chances de sucesso, né, que a gente chama de bandeiras vermelhas, que são, se o seu relacionamento, né, o relacionamento da pessoa que estiver aí pensando nisso, já não for bom com algum líder de negócio, então, ou é o pai, ou é a mãe, ou é um tio que hoje em dia lidera o negócio, e o seu relacionamento com essa pessoa não for bom, já é um mau sinal para essa proposta, essa ideia de trabalhar na empresa familiar, né, porque a chance de gerar mais conflito é maior ainda, né, então, você não, normalmente, você não entra na empresa familiar para consertar um relacionamento, o relacionamento, ele tem que ser forte o suficiente para resistir aos chacoalhões que vai levar essa interação profissional de vocês, né. Outra bandeira vermelha é se você é convidado, ou está sendo alçado, por alguma coisa que não é uma posição de verdade, né, não é um cargo, não é uma função, não é um trabalho que o negócio em si precisava ou fazia sentido para o negócio, é alguma coisa que a família inventou para te colocar lá, né, uma ajuda ou aquele negócio, vai fazendo, vai seguindo o fulano, né, vai acompanhando o fulano depois do ciclano, não tem uma definição muito clara de qual que é o seu papel. Isso também, normalmente, é alguma coisa que costuma não dar muito certo, tá. E o terceiro aspecto é não ter nenhum horizonte de, e aí, eu entrei, mesmo tendo um papel, mas e depois, né, qual que é o processo que a gente vai usar para eu ter uma trilha ao longo dessa minha carreira, né, como é que eu vou ser avaliado, como é que eu vou ser remunerado, como é que as pessoas, né, vão, os demais funcionários não familiares vão me ver no negócio. Então, normalmente, não tem, tá, essa coisa de estruturas, regras e processos, aqui é um alerta mais da importância de se ter isso, ou pelo menos construir alguns combinados mínimos antes de entrar, tá. Então, aqui é, primeiro, pode valer a pena, mas cuidado com as bandeiras vermelhas, né. E aí, algumas perguntas para vocês também refletirem, assim, né, porque, normalmente, trabalhar no negócio familiar, ele tem que ser, começar de um trabalhar, né, e como todo trabalho, o que você vai fazer, se realmente se encaixa com aquilo que você gosta, com as suas aspirações, com as suas competências, né, o assunto do negócio é atraente para você? Sei lá, sua família tem negócios na área da saúde, por exemplo, e eu sou apaixonado por livros, literatura, ou eu gosto de varejo. Tem alguma coisa no negócio que deixa ele realmente atraente para você, né? O seu estilo de vida vai ser impactado por trabalhar no... no negócio familiar? Você é uma pessoa que precisa ficar com o seu núcleo familiar, né, para quem já tem, já é casado com filhos, mas o trabalho na empresa familiar vai exigir um monte de viagem? Vai dar certo, né? E quais que vão ser os impactos financeiros disso? Então, quase que um checklist mental, assim, né, de nessa tomada de decisão, se vale a pena trabalhar no negócio familiar ou não, se faça essas perguntas, né? Se dê o direito de fazer essas perguntas e pensar qual que é a sua resposta para elas, né? Outro aspecto é, de novo, tem perspectiva futura? Eu vou começar e para onde que eu vou parar, né? Como é que estão os meus relacionamentos que a gente já falou? E o mais importante, que acho que a Camila estava comentando ali no começo, né, que as pessoas pensam que é fácil, mas tem um dificultador enorme, porque normalmente o familiar, qualquer que seja o papel, pode ser um papel simples ainda, de começo de carreira, de estagiário, vamos dizer, vai ter ali um monte de holofote, né? Um monte de gente da família e de fora da família, olhando o que está acontecendo, né? Pegando qualquer escorregão que você der, Então, você tem que ter alguma resiliência para poder ser bem-sucedido e ser feliz, vamos dizer, nesse papel, tá? E também é bom, quase que nesse começo de carreira dentro da empresa familiar, trocar uma ideia, combinar com os russos, né? A gente brinca que o combinado não sai caro. Então, tá bom, líder ou líderes familiares? Pai, mãe, tio, primos, etc., né? Como que você vê a minha progressão de carreira, né? Isso, eu vou crescer, eu vou, né? Vai funcionar bem isso? E que papéis que eu posso exercer no futuro? E o futuro da empresa em si? Como é que ele vai funcionar, tá? Então, aqui, de novo, foram algumas pinceladas para a gente, né, acender aí os nossos faróis para o tema. E a ideia aqui não é nem encorajar, nem desencorajar. É assim, se você ainda não entrou na empresa familiar e está pensando em entrar, pense nessas questões, né? Tanto para você, quanto questões que você pode fazer para as outras pessoas. Se você já está na empresa familiar, mesma coisa, né? Daqui para frente, eu estando na empresa familiar, daqui para frente, isso aqui está funcionando para mim? Tem alguma conversa interna que eu preciso ter com a minha família sobre pontos como esse que deixem a viabilidade do meu emprego familiar, da minha jornada familiar, profissional familiar, mais rica, mais bem-sucedida, menos conflituosa, tá bom? Então, como pano de fundo isso, eu vou passar a palavra para a Ana para a gente trocar a bola aí com os nossos convidados. Obrigada, Aline. Acho que a gente podia começar um pouco da história de cada um de vocês e talvez começar agora da ordem inversa. Valter, conta para a gente um pouco da sua história, como é que foi entrar e sair do negócio familiar. Ah, conto. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, Ana e Aline. Então, vamos lá. Tentar ser rapidinho, assim, né? Eu nunca, pra falar a verdade, eu nunca tinha imaginado trabalhar na empresa familiar, né? De jeito nenhum. Tive essas experiências, assim, que era uma família que foi fundada pelo meu pai, então, era muito intenso, assim, né? Então, essa coisa de trabalhar, a gente tinha uma loja do Bodes e trabalhar com 12 anos de idade, então, essas coisas todas, né? Visitar a obra no final de semana. Então, a empresa e a família se misturam, né? Acho que quem está em empresa familiar percebe um pouco isso. Você não sabe onde começa uma e termina a outra, né? E aí, eu, quer dizer, nunca imaginei, então, quando ali, adolescência, depois faculdade, fiz direito, né? Então, falei, não, negócio familiar não é pra mim. Aí, fui pro DCE, adorava, né? Política estudantil, eu queria mudar as coisas, né? Assim, super idealista. Depois, montei uma startup de tecnologia ainda na faculdade, né? Que era aquele começo também, né? Internet, bolha, então, sempre nessas coisas, assim, era o que me agradava mais, né? Empresa familiar sempre era uma coisa muito dura, né? E aí, assim que eu me formo, né? O meu pai vem, me chama pra conversa e me oferece uma coisa, assim, na minha cabeça, meio louca, né? Tinha uma TV no grupo, era uma repetidora da Band lá no Espírito Santo, ele morando no Rio, não tinha ninguém lá olhando, e ele, pô, você não quer ir lá tocar a TV? Tinha acabado de me formar, experiência nenhuma, assim, com nada, né? Tinha montado startup. E aí, fui tocado lá na TV, e daí, foi a fisgada, né? Então, essas lideranças sabem como atrair, né? A cria, né? Conhece. E aí, comecei a trabalhar, comecei a tentar estruturar, né? Botar um pouco o meu jeito, né? Diferente do meu pai, meu pai é mais empreendedor, né? E eu sempre tive um olhar, assim, mais de estruturar as coisas. E aí, criei a Holden, girei presidente da Holden, criei um conselho, fui tentando estruturar a empresa como um todo, né? Sabia, assim, mais ou menos o potencial. Me gerou muita insegurança, assim, né? Exatamente por ele ter um perfil, assim, super empreendedor, não era um perfil de montar, estruturar um negócio, ele sempre estava focado num negócio, né? E aí, eu meio que tinha que tomar algumas decisões, assim, sozinho, né? Tipo, sei lá, qual é o estilo de gestão que a gente ia ter, planejamento estratégico, bônus, remuneração. Então, eram coisas que eu não tinha feito direito, né? Estava aprendendo muito na prática. Aí, me senti mais seguro, achei que fosse me sentir mais seguro em fazer o MBA também, me preparei, fui, estudei fora, passei dois anos, volto. E aí, super empolgado, né? Mas aquela lentidão, assim, de algumas empresas familiares, né? Tipo, tem tudo um convencimento, uma coisa assim, aquilo foi me desempolgando, assim, mas eu voltei muito focado em continuar, né? E aí, montei uma outra startup paralela, assim, né? Meio pirata, assim, era noite, né? Que a gente trabalhava nela, que era para pegar uma campanha presidência, essa coisa da mobilização online, né? Que tinha, o Obama tinha sido eleito ali em 2008, ou essa turma tinha quase eleito, é... Feito a campanha do Gabeira, quase ganhou do Eduardo Paes também, numa coisa muito usando a internet, né? Aí, a gente pegou a campanha do Serra contra a Dilma, ali, em 2010, perdemos, mas eu volto para a empresa num foco, assim, muito grande, a empresa tinha acabado de ter um evento de liquidez e estava com um pipeline de crescimento muito agressivo, né? E aí, eu volto para a empresa nesse momento, na velocidade, assim, né? Que eu estava até, eu acho, mais rápido do que deveria, né? Depois chegou a crise, em 2015, então, você vê que acelerar demais também tem que tomar cuidado, né? Mas foi uma época, assim, muito intensa, assim, muito legal, foi a época, talvez, que eu mais mergulhei, assim, de 2011 a 2017, mas ali brotou, ali, uma semente do que eu estou fazendo hoje, porque, assim, a primeira decisão que eu tomei, quando eu voltei, foi, cara, qual é o modelo de negócio que a gente vai ter na empresa, né? E um modelo, assim, muito focado no negócio, vocês veem um pouco na minha história, né? Não é algo que me motivaria, né? Me tiraria da cama para ir trabalhar, né? Então, a gente criou um modelo que a gente chamou lá de business art, que era tentar misturar essa lente do negócio com a lente do propósito, da sustentabilidade, né? Da regeneração, e em vários sentidos, né? Era muito essa coisa de misturar mesmo essas duas lentes, que hoje está ficando cada vez mais forte, né? Com a chegada do ISD, das empresas de impacto, então, lá em 2011, 2012, isso ainda era muito recente, eu nem tinha muito essa literatura, a gente estava meio que aprendendo, assim, lá dentro, né? E aí, quando eu saio da empresa em 2017, foi para montar esse fundo com outras famílias, então, hoje eu estou, assim, completamente, o meu negócio é completamente separado das empresas, eles não são nem investidor, e a gente montou um fundo de impacto para investir, como a Ana falou, em negócios que a gente chama regenerativos, né? São negócios, né? São negócios com investidores, com lucro e tal, mas são negócios que têm como essência causar um impacto positivo, seja do ponto de vista social ou ambiental. Eu estou, assim, num momento muito legal, porque eu sinto que eu estou realmente realizando meu sonho, assim, né? Eu fico pensando, né? Você sempre olhando para trás, pô, será que eu faria alguma coisa diferente, né? Eu acho que tinha até uma cutucada que vocês me deram nesse sentido, e eu acho que não, assim, foi um caminho muito necessário para onde eu estou agora, né? O aprendizado que eu fui exposto na empresa, enfim, todas as experiências, eu acho que eu seria uma pessoa, assim, completamente diferente da que eu sou hoje se eu não tivesse tido essa experiência. E hoje a gente está tentando, de novo, reestruturar o negócio, não enquanto negócio, mas enquanto negócio familiar, montando aí, de novo, um conselho de acionistas, e aí eu estou voltando a participar. Então, é um momento que está bom para os dois lados. Achei legal você falar que o seu pai é o empreendedor, e que você não, mas você já montou vários negócios, né? E agora não só ajuda a montar, como investe neles, né? Fico imaginando se você fosse empreendedor também, né? Eu sei que isso ia ser, está no DNA, né? Matheus, quer contar um pouco para a gente? Sua história aí? Versão resumida. Perfeito. Primeiro, obrigado, Aline e Ana. Boa noite a todo mundo. Bom, minha história, também comecei muito cedo, vindo, vindo de uma empresa que a minha avó é aquele tipo fundador, onipresente, alguém fora da curva, brilhante, estudou até a quarta série, começou a trabalhar logo cedo, e se fez na vida. E com valores muito fortes, acho que família era muito movida em volta dos negócios, a gente discutia negócio na mesa de jantar, todo dia, todo dia que tinha encontro de família, era negócio, negócio, negócio. E eu, com cinco anos de idade, entrava de férias na escola, e o meu pai me carregava aqui para o escritório. E eu ficava grampeando papel, tirando, grampeando nota fiscal, tirando todos os canhotos, e fazendo esse tipo de controle simples. O tempo foi passando, e o nosso hábito era, todo final de semana, ir para a fazenda, que era o local que a família se encontrava, de fim de semana, mas era um ambiente de trabalho, da mesma forma. E com 15 anos, algum amigo brinca que eu sofri uma armadilha, e meu pai me fez uma armadilha de entrar no negócio, porque ele me convidou para ajudar numa transição entre gerentes da propriedade. Eu conheci aquele negócio muito bem, todo fim de semana eu estava junto, e eu gostava muito, eu era apaixonado pelo fazer. e de repente acabou que não deu certo do novo candidato aparecer, e eu virei o gerente daquele negócio, isso com 15 anos de idade, cursando primeiro colegial, e nunca mais parei. E depois disso, eu levei o colegial, trabalhando tempo integral, então, trabalhava 3, 4 vezes, por semana eu estava na fazenda, da mesma forma eu estava no telefone o tempo inteiro. Acabei que, quando eu entrei na faculdade, meu avô me deu um presente, um segundo emprego. Ele falou, você vem aqui trabalhar comigo na fazenda dele, que ninguém mais podia colocar a mão. e acabei desenvolvendo uma paixão, compartilhando a paixão familiar pelo negócio. Depois disso, fui desempenhando outros papéis dentro da área corporativa, de repente, me deram uma oportunidade na área de novos negócios do grupo, era alguma coisa que, até pelos valores familiares, dependia também muito de aprendizado, e foi uma bela oportunidade para mim. Passei diversos anos desenvolvendo projetos, negócios, empresas, dentro do grupo. Num determinado momento, ali, 2014, quando o Brasil deu uma freada com a crise econômica, e principalmente a infraestrutura, começou a diminuir, o meu negócio em si teve que dar uma parada, o negócio, o projeto que eu estava andando, e o projeto, a diretriz foi, vamos te oferecer uma nova experiência, já vislumbrando, formar o Matheus como possível sucessor do grupo. E, nesse momento, eu saí, eu virei para uma outra ótica na área corporativa do grupo, como um business controller, e comecei a preparar por três anos a minha saída também para ter uma experiência fora do grupo. Eu, em 2016, apliquei para o MBA, mudei para os Estados Unidos, em Nova York, fiz dois anos de Colúmbia, depois mais, quase três anos de experiência fora trabalhando numa empresa que, por acaso, era uma empresa familiar também, com dois acionistas que eram um ex-casal, precisavam de alguém que entendesse um pouco a dinâmica de uma empresa familiar. Foi uma experiência fantástica, um negócio completamente descorrelacionado a tudo que eu tinha feito na vida. E, agora, desde abril, estou de volta no grupo, já como parte de um plano de longo prazo que já vem sendo desenvolvendo numa trajetória de sucessão onde o objetivo é que daqui a alguns anos meu pai se desloque não somente por conselho de administração e eu seja o sucessor dele na liderança executiva do grupo. Legal, Matheus. Parece que você e o Walter tiveram a mesma oportunidade de serem, como eu digo isso, não é sequestrados a palavra, mas assim... Dragados, dragados. Dragados. É ótimo, Camila. É isso mesmo, para dentro do negócio. O Walter colocou aí bem, ele sabe exatamente como montar o cenário para me atrair. Acho que aconteceu com os dois. Absorvidos pelos valores. Exato. E uma proposta que para vocês não quer fazer todo sentido, não é? Vamos entrar nesse detalhe aqui, o que fez vocês decidirem entrar já já. Camila, conta para a gente um pouco da sua história. Boa noite a todos, tudo bem? Ana, Aline, obrigada pelo convite. É uma experiência muito boa estar aqui ouvindo e compartilhando experiências, principalmente de acho que empresas familiares que trazem essa carga. É uma carga, como a Aline falou bem, uma carga emocional e eu acho que compartilhar e ver que você não está sozinha, você falar só a minha família tem problema, é muito importante. Você vê que, na verdade, tem solução e que todo mundo passa por isso, é só estruturar, eu acho. eu diferente do Matheus e do Walter não fui dragada porque para os negócios foi muito mais assim, uma vontade, um trabalho para isso, sabe? Eu comecei em empresas multinacionais, eu sou a sexta neta, né? então também o fundador era meu avô com quatro filhos e nove netos, eu sendo a sexta neta. Então, acho que tem muito isso de empresa familiar e família, assim, a gente maior, né? Porque você já está envolvendo terceira geração, é um pouco de todos podem entrar, como que entra? Então, no meu caso, meus tios trabalhavam ainda no negócio quando eu comecei, na época que eu gostaria de ter começado, aliás, vamos colocar assim, e o meu irmão já trabalhava também. Um outro irmão e um primo já tinham tentado trabalhar numa outra área, não na empresa em si, mas na parte da fazenda, e eu acho que já tinha, já tinha ocorrido algum conflito, então a gente falou, sabe, então, aquela coisa de não tente, não vá, e eu comecei trabalhando fora, foi, né, busquei oportunidades fora, trabalhei em duas multinacionais, na Renault e na Electrolux, mas sempre com aquele olhar do quando será que, será que vai ter a minha vez, será que vai chegar a minha chance, e construindo aquele passo a passo, sabe? mas com o olho sempre, né, tentando, até que chegou uma oportunidade, eu me formei em relações internacionais, fiz MBA em comércio exterior e gestão de projetos, porque eu acreditava que projetos era a grande oportunidade dentro da empresa, e acabou sendo, me chamaram para fazer a gestão de projetos em novos negócios, e, então, assim, até se vocês tiveram aquelas provocações, um dos aprendizados, e a Aline, aqui no começo, passou, eu acho que é, ter a vaga para você, não ser criada a vaga para você, você ser competente para aquela, assim, porque você vai ser questionada, principalmente, assim, empresas com famílias maiores, tá? Eu digo com primos e tios, por que você está naquele lugar, e eu acho que você ter a certeza do por que você está naquele lugar, ajuda muito. Então, eu trabalho agora há oito anos, como a Ana falou, há uma semana fui promovida, não é uma batalha fácil, também, mas eu acho que é uma construção de governança, de estruturação, de comunicação, então, essa é um pouco da minha experiência na empresa familiar. Camila, acho que, já entrando no que que fez cada um de vocês decidirem entrar para o negócio, parece que no seu caso, você já tinha esse sonho, esse desejo, é isso? É, na verdade, eu acho, na verdade, na verdade, Ana, eu acho que eu sempre, eu acho que o modelo vem aqui de casa, vem de casa também, porque é próximo, é próximo, então, você vê aquilo, e eu acho que a minha formação e o meu estilo, eu tenho um irmão que é veterinário, então, ele nunca pensou em, né, então, ele tem, é outra aptidão, outro dom, eu acho que eu nunca trabalhei muito fora do contexto do que a família já trabalhava, então, sim, eu tinha vontade, porque eu acho que você fazer parte, construir, né, você está mexendo com o que, o legado, geração, sucessão, então, eu tinha essa vontade, é, e aí, quando surgiu a vaga que fazia sentido, as coisas se alinharam, e foi quando você, de fato, saiu da multinacional e foi para lá, é isso? Sim. Entendi. No caso, o seu, Walter, que teve duas grandes entradas, se eu entendi certo, a primeira, você foi conquistado, né, pelo negócio da, de comunicação, e na segunda, já tinha mais um alinhamento, mas nos dois, tinha essa questão do, você deixar a sua marca, era isso? Foi isso que te fez decidir? É engraçado, assim, vocês estavam falando, eu estava pensando, um pouco, é sempre uma terapia, né, essas conversas aqui, sobre, a gente está aqui conversando, mas está tendo uma sessão de terapia, ao mesmo tempo. Eu acho que tinha um pouco essa coisa lá atrás, assim, do ego, de querer construir o meu negócio, né, deixar, talvez, ter meu pai, assim, como uma figura muito forte, assim, né, e aí eu, desde o começo, pô, tive todos os privilégios, assim, podia fazer qualquer coisa, podia estudar qualquer coisa, né, então vou fazer alguma coisa que realmente importe, assim, né, e aí por algum momento eu achei que dentro da empresa eu ia conseguir fazer isso, e consegui, acelerei muito nessa direção, mas não é uma empresa só sua, né, você tem, no meu caso, tem meu pai, tem meus irmãos, então é muito mais, como por isso que eu digo que talvez seja até uma, pensando agora, né, uma imaturidade, assim, nesse lugar, porque dificilmente você vai fazer alguma coisa legal sozinho, né, você pode até fazer alguma coisa sozinho, mas alguma coisa, assim, realmente relevante, você vai fazer com outras pessoas, você vai ter que ceder, vai ser meio que uma mistura da sua cara com a cara de outras pessoas também, que é o que eu tô fazendo hoje, por isso que talvez tá me empolgando de voltar a participar do conselho, né, que é um pouco essa leveza, né, eu não consegui imaginar que era, como é que eu tô dentro da empresa e não tô apontando, vendo um monte de coisa que eu acho que é errado, né, a gente tem o nosso ângulo e o nosso olhar, eu não conseguia me ver naquela situação, né, mas eu acho que com essa leveza, não sei se respondi ou não, mas fui para o outro lado. Eu acho que você traz o elemento do trabalho de time, né, que diferente daquele empreendedor fundador, que às vezes opera sozinho, né, e tem tudo nas costas, à medida que a gente vai evoluindo nas gerações, a vantagem é que a gente tem a possibilidade de ter esse trabalho de time, né, e com alguma sorte ter menos erros do que, a primeira geração, né, não pode dar muito mais resultado ainda. Pode ser. Matheus, o que que te fez? O primeiro, a primeira vez, ok, eu entendi que você foi tragado, mas o que que te fez decidir voltar, né, que eles te convocaram, mas você podia ter falado, não, você tava num bom trabalho nos Estados Unidos, o que que te fez decidir voltar? Acho que, primeiro, a primeira vez, o dragado é muito relativo, né, porque tem aquela coisa de, tem a conversa do Getar, e você crescendo ali naquele meio, você quer um dia fazer parte daquilo. Então, isso gera uma paixão. São valores construídos do berço, né, então acho que isso é fundamental. O outro lado, de fato, até porque, filho de peixe, peixinho, é, e você brinca, você desenvolve seus sonhos alinhado com seus valores. Eu sempre sonhei em estar aqui. E, nesse ponto, era algo que eu sentia muito de estar longe, de não, eu tava, de fato, numa situação confortável, feliz, desempenhando muito bem, né, tive sucesso onde eu estive, e acho que, pra mim, primeiro, foi uma realização, uma satisfação importante, você poder ter sucesso num ambiente onde o seu chefe não é, não tem o mesmo sobrenome que você, ou o seu chefe não responde pra alguém que tem o mesmo sobrenome que você, né, então, você ser avaliado de maneira isenta, de maneira profissional, e acho que isso, isso traz uma satisfação, e algo que você passa a vida se preparando para, eu sempre tive uma meritocracia, eu, meus irmãos, de maneira muito clara, se a gente entender que se fosse pra estar aqui, tinha que ter um papel muito claro, e méritos muito claros, então, a gente buscou se preparar de maneira diferente pra que a gente tivesse o mérito de estar, né, e muito do que a Camila falou, né, de, não é um cargo criado pra você, a demanda é do grupo, a visão é, a visão da nossa família, o valor da nossa família é perpetuar o negócio tendo, sendo uma família empresária, mas, nesse sentido, é visando o melhor pro, pra todos os stakeholders desse negócio, sendo clientes, sendo família em si, os executivos, os funcionários, todos, e, então, a hora que eu recebi a oportunidade de voltar, era mais cedo do que eu planejava, sem dúvida nenhuma, né, mas as coisas conspiram, né, e poder contribuir foi muito, muito satisfatório. Obrigado. Voltar. Entendi. Tá bom. o Walter meio que endereçou, né, mas eu queria ouvir com mais detalhes, talvez dele também, mas dos outros dois, se vocês fariam alguma coisa diferente nessa história, né, olhando pra trás, pudesse voltar, talvez isso ou aquilo. Você não faria nada diferente, Walter? Eu vou pensar, então, enquanto eles respondem. Tá bom. Matheus, faria alguma coisa diferente? Ana, a brincadeira, né, eu sou o que eu sou pelas experiências que eu tive, e eu acho que uma das coisas que eu gosto de usar como um ponto de reflexão é o que eu aprendi de cada experiência que eu tive de cada momento. sempre tem aquela coisa que você se arrepende, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, mas de maneira estratégica, nenhuma das minhas experiências eu abro mão da vida. Então, eu planejava ter ido com 29 anos fazer meu MBA, eu fui com 35. eu tinha experiências diferentes e pude contribuir e aproveitar de maneira diferente. Com 29 anos talvez tivesse sido um pouco mais alinhado na idade com os meus amigos, mas tem outros pontos que eu podia contribuir e que eu consegui abordar de maneira diferente. com certeza. Não entendo. Rafael, você quer fazer uma pergunta na sequência? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que eu entendi um pouco da história de vocês que sempre foi uma vontade de participar e de estar dentro desse negócio, mas eu queria saber se existia essa pressão de você precisa assumir as coisas da família ou isso é seu também? Porque é um pouco do que eu sinto assim, eu tenho vontade de participar mas eu sinto essa pressão também de são as suas coisas, você também precisa participar e eu sou muito nova, vou fazer 27 anos ainda, eu estou começando a ter os meus diplomas agora e entender como capaz de fazer as coisas, então eu sinto um pouco dessa incapacidade perto, principalmente do meu pai que é o cabeça aqui da empresa toda, das coisas todas, e eu queria saber assim, vocês começaram muito jovens, o Matheus falou que começou com 15 anos, o Walter começou com 12 na empresa, como que foi isso? porque eu me sinto muito estranha participando das coisas ainda, né? Quem quer responder primeiro sobre a pressão para entrar? Vai, Walter, já abriu o microfone. Posso responder? Eu acho que é enorme assim, né? É normal assim, com uma empresa familiar assim, mais clássica, depende, porque às vezes, sei lá, você monta uma empresa, você não quer que ela seja familiar, então não vai ter, mas se você monta uma empresa com aquele desejo ali do primeiro, vai chamando os filhos, né? É uma pressão assim, muito grande, né? Essa coisa do disse é seu, do legado, de é importante você participar, então eu sempre senti assim, agora, eu acho que a pressão é mais, no meu caso, assim, quando eu tô dentro, né? Do que quando você tá fora, assim, quando você tá fora, é mais sutil, assim, mas quando você tá dentro, é uma pressão, assim, muito difícil, eu não comentei aqui, mas depois também foi uma loucura, assim, que eu percebi, assim, pra eu sair da empresa, né? Não foi, ah, eu vou sair da empresa, vou montar um fundo de impacto, assim, na lateral, né? Eu acho que isso, inconscientemente, eu acho que eu não conseguiria tão, né? Essa pressão é tão forte, assim, né? E, pô, aí você passou por uma crise enorme, aquela dificuldade de renegociação, pra tentar deixar tudo organizado e tal, então, tipo, você acaba de passar por essa, esse, esse terremoto inteiro, né? Então, talvez a hora de, aí eu entrei numa de que eu ia, talvez, entrar na política, né? Nessa coisa de política, nova política, olha, olha a loucura, assim, né? Eu cogitei entrar na política pra conseguir sair da empresa, porque não dá pra ir pra política e tá na empresa, né? Então, foi assim que eu, porque você sai, mas continua indo e tal, é aquela coisa que você sai, mas, mas não sai, né? no nosso caso, que não era ainda tão formal, né? E aí, não, claro, quando eu caí em sina, que eu já estava fora, que eu falei, não é política, aí eu caminhei, pronto, porque eu acho que faz sentido, porque esse fundo me... Mas é difícil, por isso que tem que pensar bem, assim mesmo, acho que, pô, foi muito legal as provocações colocadas ali no início desse checklist, né? Porque não é uma decisão, é meio que um negócio, a gente fica brincando aqui, né? Que você foi sequestrado, atraído, mas é quase forte assim mesmo, porque... E outra, você vai, é difícil você ir mantendo a tua, o teu, como é que se diz, empregabilidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Porque você está dentro da empresa familiar, então, você pode contar a história que você quiser, pô, mas você está fazendo isso dentro da tua empresa, né? Pelo amor de Deus, vem contar aqui pra mim. Então, não é também quando você cria um... é... 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 quando você... um checklist aí grande, essa coisa de ter mesmo uma vaga, eu acho que é importante. você precisou ter uma desculpa, que era política pra conseguir sair. Tão pouca que era a pressão. Entendi. Matheus, Camila, vocês sentiram pressão? Vamos lá, acho que... Desculpa, Camila, eu vou só entrar aqui, por favor. eu vou contar um pouquinho a história. É... Meu avô era alguém, como eu já contei, acho, ele era o típico fundador, é... alguém brilhante, um gênio, autodidata, e que... é... teve muito sucesso e acertou muito mais do que a Rona B. É... isso... isso feito, é... os filhos dele sempre apanharam muito pra sair da sombra dele. E ele... eles não tinham a escolha de... de não estar trabalhando. Minha tia mais velha era psicóloga e... tudo bem, cuidava da família de louco, mas... brincadeiras à parte. é... ela... ela escolheu sair, mas o marido dela trabalhou na empresa. É... por consequência. Por outro lado, meu pai e minha tia caçula sempre trabalharam junto. era uma relação muito... todos se conectavam direto no meu avô e ele nunca se preocupou em fazer e formar uma governança nessa sucessão dele. Até porque eu confesso que minha avó faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, um pouco mais, 16. E... e eu acho que essa foi a primeira vez que meu avô percebeu que ele não era eterno. e... e nesse momento eu tinha acabado de entrar. E... ele... de fato começou a... a se comportar como um mentor... é... desculpa. Imagina. são coisas de empresa familiar. Não tem jeito. Tá tudo certo. Ele foi meu maior mentor. E... nesse momento ele se converteu a... a... não pressionar, mas me ensinar seus sucessores. Então... coisa que meu pai e minhas tias não tiveram oportunidade. Mas... é... nesse ensinar ele te dava a possibilidade de pensar em outros caminhos ou essa conversa nunca chegou? Era... era engraçado. Tem uma história, uma passagem, eu com 17 anos, ele... é... eu querendo fazer... eu... pensando em que curso eu ia fazer no vestibular. e ele me chamou um dia no escritório dele, Matheus, a gente tá... é... eu trabalhava na fazenda, né? Era apaixonado por aquilo. Qual que é... o que que você vai fazer? É... Ah, eu não sei, veterinárias ou tecnia, agrônomo. Ele, ó, você pode fazer qualquer coisa, qualquer curso, desde que começa com engenharia. Engenharia mecânica, civil, elétrica, qualquer coisa. Não teve pressão. Até agrônomo pode ser, porque é engenheiro agrônomo. Porque era o principal negócio do grupo e, então, tinha, assim, uma pressão e um molde a seguir. O outro lado, de fato, tinha até uma pressão no bom sentido em cima do meu pai e das minhas tias, onde, muitas vezes, ele me chamou na frente e falou, olha, esse aqui é o meu sucessor. Vocês não vão ser que nem ele. Minha impressão. é livre e espontânea pressão, né? Então, por outro lado, ele me moldou certinho. Deu certo, né? Deu certo. Agora, Camila, se eu entendi certo, você não teve pressão para entrar, mas você tem uma pressão para se provar isso? Ana, eu acho que, para responder a Rafaela, no meu caso, é um pouco diferente. Eu não tive pressão alguma e acho que até agradeceriam se eu não tivesse, porque eu acho que é isso. São nove, né? Se todo mundo quisesse entrar, como é que vai ser? Então, sim, eu não tive pressão para entrar, mas eu sinto, tá? a pressão de empresa familiar para se provar, assim, diariamente. Como eu digo, ainda mais quando não é com os seus, com seus irmãos só, sabe? Eu acho que existe, quando chega na terceira geração, eu acho que a Aline vai poder trazer estatísticas melhores, que quando você chega na terceira geração, muitas empresas familiares, acho que 80, 90%, Aline, me corrija aqui, acabam, e não é à toa. E eu acho que a gente fez um trabalho agora, respondi a pergunta da Rafaela, e você falou assim, o que você faria diferente? Eu acho que não sou muito eu, Ana. Eu acho que talvez, assim, a empresa talvez tivesse que ter se estruturado melhor na passagem da segunda para a terceira geração, ou a segunda geração talvez ter visto antes, quando a terceira geração estava entrando, do tipo, vamos fazer regras, vamos ver quem entra, como entra, porque eu acho que teria evitado alguns conflitos que houveram, sabe? Então é isso. Tivesse feito o curso de gestão de empresas familiares no INSP, talvez, né? Tivesse aberto... Não, e muito, assim, a governança é muito importante, como disse o Walter, ah, é informar, ali era informal, não tinha, entrava e saía. Eu acho que, assim, a nossa, por mais informal que fosse antes, mas não tivesse um conselho formal, e a gente está, né, está fazendo isso agora só. Eu acho que sempre existiu o não tem, entra e sai. Então, se você entrou, você entrou, se você saiu, saiu, saiu. se você não volta na nave, porque eu acho que, principalmente quando você fala de terceira geração, porque eu acho que quando está segunda, você ainda tem uma relação muito próxima com seus irmãos e com teu pai, né, com o fundador. Quando, eu acho que, assim, a estrutura, a governança, a estruturação, essas coisas precisam existir na passada, né, você tem que fazer na segunda geração, pensando na terceira geração vindo para evitar, acho que evitaria muito conflito. Então, quando você falou assim, você se arrepende de alguma coisa ou você faria alguma coisa diferente, eu acho que eu não, eu acho que o meu caminho foi bom. Eu sempre tive ali a frustração de não ter começado na empresa familiar como os dois, porque eu vi que aconteceu isso com o meu irmão, com alguns primos mais velhos, tá, essa oportunidade, então eu tinha essa frustração. Hoje eu agradeço muito eu ter tido as experiências fora que eu tive e depois entrado. Então, eu acho que até nisso, hoje, a gente estruturou assim, a empresa dar oportunidade para estar, né, porque agora a gente está chegando numa quarta geração, que já está com seus vinte e poucos anos começando no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente estruturou assim, a empresa dar oportunidade para estágio, dois anos, a pessoa vai para fora e daí volta quando tem uma vaga específica no ramo dela, porque a gente já está indo para a quarta geração e eu acho, ao meu ver, por exemplo, assim, os dois, apesar de terem começado na empresa familiar, eles tiveram essa experiência fora e se provaram fora, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que isso, para a gente, é importante, sabe, ter isso, se provar fora, ter trabalhado fora, ter essa experiência, eu acho. Entendi. Gente, se vocês puderem ficar um pouquinho mais, a gente tem uma pergunta do Gustavo e eu não queria perder a oportunidade de dar essa oportunidade dele, quer dizer, aproveitar e escutar ali um pouco, vocês podem ficar mais um pouquinho? Pode ser? Rafael, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Gustavo, você quer fazer a pergunta, por favor? Muito obrigada. Boa noite, pessoal, queria primeiro agradecer aí vocês estarem aqui dando depoimento, é muito legal para a gente que está começando a carreira e estar na faculdade, poder escutar relatos das pessoas grandes do mercado, a gente olha o problema muito de uma forma muito pequena, a gente olha que muitas pessoas já passaram por isso, é muito legal, então obrigado. Cara, minha pergunta se baseia justamente no relato que a Camila acabou de falar. eu estou na graduação ainda, estou fazendo administração aqui no INSPER e eu queria saber de vocês, após a graduação, após vocês se formarem, estar para outro mercado de trabalho, o que vocês acham que é melhor, é melhor você ir direto para a sua empresa familiar e começar a sua história ali, a sua carreira ali para que você possa alcançar os cargos de gestão desejados o quanto antes? Ou vocês acham que uma visão mais ampla é melhor fazer o que a Camila fez, você procurar uma experiência fora, procurar criar essa casca antes de entrar na empresa familiar, aprender, bater a cara fora para depois entrar e aí estar pronto para construir o seu legado na empresa familiar. Eu gostaria de escutar de vocês assim, uma opinião e acho que é isso mesmo. Timur, quem quer responder primeiro? Camila, quer reforçar a sua visão talvez? Valeu para você, mas você acha que isso deve valer para outras pessoas também? Então, valeu para mim, mas eu sei, por exemplo, meu irmão que é muito próximo a mim, ele teve uma experiência só na empresa familiar. Até acho que é de se perguntar para ele se ele sempre falta ou não. Para mim, Gustavo, como eu te disse, eu não tive oportunidade de começar na empresa familiar e eu tive essa frustração de não ter começado ali como primeiro emprego, mas eu acho que eu já comecei sendo jogada no mercado de trabalho, sabe? Então, até de você ir lá se aplicar, conseguir vaga, eu acho que levar um não, levar um sim, fazer entrevista de emprego, eu acho que isso já te forma também, sabe? Então, na minha opinião, hoje, a gente colocou assim, a gente sentou no conselho de família e colocou ali que a experiência do estágio é válida, né? A gente está dando essa oportunidade novamente para os primeiros empregos e a gente definiu dois anos e depois vai para o mercado fora. E eu acho que isso quer dizer um pouco assim, porque a gente sente que é válido, que forma essa casca, mas é uma visão muito particular, né? Não sei como que é dos meus colegas aqui. Matheus, o que você acha? Eu acho que tendo vivido dentro e fora, eu te digo, eu, minha opinião é, não existe receita de bolo que sirva para todo mundo. Eu acho que vai muito do alinhamento, primeiro, da sua família, do negócio, você, o que você busca e qual a sua paixão, experiência fora, é muito relevante. Você vai ganhar uma, você vai ganhar um conhecimento e uma cultura diferente de tudo que você viveu até hoje. porque a sua família você conhece, você, no jantar, você ouve como eles acreditam. Tem gente que é muito mais racional, tem gente que é muito mais estômago e coração e são valores familiares, são, é cultura. O outro lado, eu, eu vim numa situação que minha família precisava e nunca, nunca ia dizer não. Eu acho que se você vive uma situação dessa, não tem, não tem que falar, abraça. sempre, sempre busque adquirir conhecimento, conhecimento, experiência, networking, benchmarks fora, é sempre muito importante. Agora, se você está no negócio, bom para você, ótimo, aproveite, não esqueça de sempre avaliar, ok, eu estou aqui numa posição que de fato existe, aquelas perguntas que a Línia apresentou no começo, né, existe de fato uma posição ou eu estou aqui só para, só para estar. A satisfação de entender que você está trazendo e construindo junto é indescritível. Então, se eu puder dar opinião, não tem, não tem receita pronta. a Cici Saraiva está comentando aqui na experiência dela também, cada caso é um caso. O que você acha, Walter, de sugestão que você dá para o Gustavo? Não, eu estou super com o Matheus, assim, eu acho que não tem resposta certa, assim, tem um pouco da minha experiência, eu talvez tenderia a dizer que faz sentido mesmo, você ir para fora, ter uma experiência fora, entender o o seu tamanho numa outra empresa, entender como as coisas funcionam numa empresa diferente da empresa da sua família, eu acho que tem muito a ganhar, mas como o Matheus também falou, às vezes você não tem muita oportunidade, às vezes o cenário se coloca de uma forma que você não tem muita escolha, aí você vai para a missão meio que sem pensar, mas se não foi esse o caso, se está lá estruturado, não tem essa dependência sua, eu acho muito legal você ter uma, porque assim, provavelmente, se você tiver uma experiência fora legal, vai ser uma escolha sua entrar ou não na empresa, porque eles vão querer atrair, se tem um membro da família que tem uma experiência super legal, é muito importante para a empresa esse tipo de coisa para ela continuar, então eu acho que você vai ter essa opção, talvez se você entre direto na empresa, não funcione, seria um negócio mais difícil, dificulte a sua vida fora, então ainda tem esse caso aí de opção. muito obrigado aí, show de bola, show de bola. Gente, palavras finais dos três, um conselho de sabedoria, tá bem curtinho, porque eu já estourei o tempo, vou tomar com o chão de orelha. Eu vou começar rapidinho, eu me lembrei aqui, você estava falando do negócio da pressão de novo, né, Rafaela, eu me lembrei que quando eu fiz esse MBA, eu passei dois anos fora nos Estados Unidos, meu pai me ligava todos os dias, contando o que aconteceu, dizendo, era todo dia religiosamente ali, tinha, então assim, não era volte, sabe, mas era aquela coisa assim, mas assim, eu acho que um, um, um aprendizado assim que eu tive muito legal, fiz uma aula lá, nesse MBA também de family business, e me impressionou muito quando eu li os cases, né, das mais diversas gerações, né, empresas de 13 gerações, parecia assim, alguns aspectos que eu estava vendo na minha família, né, então é tudo muito parecido, assim, então tem muito valor esse curso aqui, né, esses livros, essa literatura, muito valor mesmo, porque as coisas se repetem, assim, você acha que é só na sua família aquelas coisas peculiares, sabe, tipo cunhado, não sei, tem 500 cenários e coisas, e você vai ver que é tudo muito, muito parecido, assim, muda um pouco de geração para geração, então vale muito a pena mesmo, assim, antes de qualquer coisa, mergulhar um pouco nesse tema. Não. Obrigado. Boa noite. Bom conselho. Camila, conselho curtinho. Ana, eu acho que é isso, se você quer trabalhar em empresa familiar, esteja preparado, porque a carga não é, não é, não é só, é emocional também, mas vale muito a pena, ver a gente, né, construir junto, estar junto, eu, na minha opinião, é isso, é você ter escutado desde sempre a criação de valores, e, então, mas não é fácil, não é fácil, esteja preparado, é, participe, faça cursos, participe de conversas, assim, a gente fez aquela conversa, a gente chegou um pouquinho antes aqui, eu acho que, a gente vê que é, e, e assim, o Matheus se emocionar, eu me emociono, hoje, eu não sei como que eu não me emocionei, porque cada vez que você fala, você está falando de, se a gente estivesse falando de uma, de uma outra empresa, não tem essa carga emocional, o Matheus estava me contando antes ali, da outra empresa que trabalhou, não piscou, quando ele fala da, daquele, né, da familiar, é, é emocionante, então, é isso, vale a pena, mas vale a pena, vale a pena. não esquece disso, né, Matheus, conselho curtinho. Conselho curtinho, uma coisa que eu aprendi com, com a Ana e com a Aline, propósito, visão, valores, se você quer entrar no, se você quer entrar na empresa familiar, e quer estar na empresa familiar, alinhe com todo mundo, que, que é relevante para a sua carreira, o seu propósito, a sua visão, os seus valores, entenda aonde você tem esse alinhamento, e, e use isso sempre para, para tentar, de alguma forma, buscar e se ancorar, quando tem algum conflito, tem algum desalinhamento, né, ok, meu propósito é, crescer junto com essa empresa, é perpetuar essa empresa, minha visão é, me tornar o líder dessa, desse grupo, ou, ou ser, um membro da família, que vai perpetuar esse negócio, né, os valores, geralmente, são muito parecidos, famílias, não adianta, não, não se desalimam, né, vocês crescem, todo mundo cresce junto, ah, então, por, é, a, faça, faça a questão de ter isso claro, como, se é seu pai, se é seu tio, se é seu avô, tente sempre ter isso alinhado, comunicado, claro, para todo mundo, isso é uma, é algo fundamental, para que se, assim, tenha um futuro bem harmônico. Eu acho que é combinar as regras do jogo antes, né, a regra do jogo combinada, eu acho que é fundamental, numa empresa familiar, e, eu acho que a gente até conversou, né, a gente falou em tempos de paz, faça as regras em tempos de paz, porque, para depois serem usadas em tempos de guerra, é meu conselho, é, final. Verdade. Gente, acho que é isso, é, muitíssimo obrigada, a todo mundo, tanto os nossos debatedores, mas, também, quem estava aí ouvindo, a gente tem essas conversas acontecendo, pelo menos uma vez por mês, na plataforma de empresas familiares, não deixam de participar. Aline, esqueci de alguma coisa? Queria só agradecer a Ana, né, e aos, aos, aos convidados aí, Camila, Matheus e Walter, e, principalmente, a todo mundo que participou, é, tô vendo o pessoal mandar mensagens aqui, agradecer, agradecer a presença, é, a gente sempre vai estar divulgando mais coisas aí, né, pelas, pelas redes sociais do INSPER, e o que precisarem, podem entrar em contato, quiserem mais dica de livro, artigo, esses negócios, a gente sempre, né, tá lá na plataforma à disposição. Obrigado.